São José, a nós vosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso terceiro dos sete domingos em honra a São José. Eu sou a professora Milene e você está aqui no canal da Paróquia Sagrada Face de Tours. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ato de Contrição Deus e Senhor meu, em quem creio e espero e a quem amo sobre todas as coisas, entre a multidão de meus pecados, me confundo e com sincero arrependimento, peço-vos perdão e clemência. Pesa-me de vos ter ofendido e proponho com a vossa divina graça nunca mais tornar a vos ofender. Tende piedade de mim, Senhor, escutai os meus rogos e não permitais que eu me separe de vós. E vós, bondoso São José, intercedei por mim para que Jesus perdoe os meus pecados e derrame sobre a minha alma os tesouros de sua santa graça, para que eu possa fazer com fruto os sete domingos em vossa honra e bem de minha alma. Lembrai-vos, meu doce protetor, que nenhum dos que tenha implorado vosso auxílio tem ficado sem consolo. Animado desta confiança, venho à vossa presença neste dia, suplicando-vos as graças de que necessito e que espero conseguir de Jesus e Maria. Amém. Terceira dor e terceira alegria Sobre as tristezas e as alegrias de São José na circuncisão do menino Jesus. Completados que foram os oito dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Oração Ó obedientíssimo das divinas leis, glorioso São José, o sangue preciosíssimo, que na circuncisão derramou o redentor menino, vos trespassou o coração. Mas o nome de Jesus vô-lo reanimou, enchendo-o de contentamento. Por esta dor e por este gozo, alcançai-nos viver sem pecado, a fim de espiar cheios de júbilo, com o nome de Jesus no coração e nos lábios. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A santa comunhão deste dia se oferecerá pela conversão dos inimigos da igreja. A indulgência plenária se aplicará pelas almas do purgatório, que mais tiveram devoção ao precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, muito bem. Eu espero vocês para o próximo domingo, o quarto dos sete domingos, em honra ao nosso gloriosíssimo São José. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Até o domingo, que Deus lhes abençoe. São José, a nós vosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor.